O que vamos fazer agora? A gente pode fazer o que a gente quiser. Então o que vocês querem fazer? Isto é, o que preferem fazer? Se é que tem preferente? Eu queria ser atleta profissional, porque eles aguentam a barra. E não inventam desculpas. Eles se sentem bem, mesmo quando suam. Sabe, quando tomam cerveja com os amigos do peito. Eu pretendia ser um jogador de basquete, mas eu não tinha muita agilidade e era muito baixo. Adoro beisebol, adoro golfe, adoro sinuca, adoro corridas, adoro ping pong, adoro voleibol, adoro frescobol. O que está faltando? Futebol? Squash? Isto sim é que é jogo bom.